A água é fundamental também para várias atividades da indústria. Não é à toa que o setor responde por 17% da vazão de água retirada no Brasil. Fica atrás apenas da irrigação e do uso nas cidades. Em tempos de mudança climática, uma estratégia é promover o uso racional e sustentável da água. Governo e iniciativa privada firmaram um acordo de cooperação. Nesta primeira fase, vão ser elaboradas alternativas e estudos para otimizar o uso da água na indústria. Para o meio ambiente é justamente o uso mais inteligente da água, retirando menos da natureza, reduzindo o custo para as indústrias, reduzindo o custo para os consumidores e, sobretudo, deixando mais água em abundância para outros usos que sejam necessários. Já existem exemplos de boas iniciativas espalhadas pelo país. Uma delas é o projeto Aquapolo em São Paulo, pioneiro na América Latina e um dos dez maiores do mundo. Desde 2012, parte do esgoto da Estação de Tratamento do ABC Paulista é armazenada e tratada nesses tanques. A água, antes turva e poluída, sai límpida e pronta para ser utilizada em 14 indústrias, a maioria do polo petroquímico da região. Cada litro de água produzido aqui equivale a um litro de água potável economizado para o consumo humano. Todo mês, esses tanques produzem cerca de 900 milhões de litros de água de reuso. A tecnologia de ponta transforma o esgoto em matéria-prima para a indústria, que ganha em economia e produtividade. Quando a indústria consome a nossa água, ela libera a água potável para a população. Então é o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando dessa forma. Eu acho que a sociedade precisa discutir isso. A indústria está de parabéns, o governo está de parabéns, porque é essa a discussão.